Nossa, quase matei o cavalo. Nossa, tem um buraco aqui. Olha o Render. Achei o Render. Caraca. Eu não entendi nada o que ele falou, eu estava ouvindo a música. Não entendi nada, ele está falando, eu estou pensando, eu estou pensando, é legal essa música, eu estou pensando aqui. Até que pariu, hein? O que é isso? O que é isso? Ah, mas vai te fud... Bora, seu requengueala. Pô, você tem noção que o Nando vendeu o computador dele sem placa de vídeo por 5 mil reais? Tenho. Como pode? Esse bicho vai estar fácil mesmo, Henrique. Dá para matar, foda que ele recupera a vida. Pô, você tem noção? Esse bicho vermelho aí. E o Hayden? Uma Hayden! Vai Hayden! Tô! Por que? Desce e pau! Leve o pau, Touro! Touro o pau, Hayden! Touro o pau, Hayden! Morre logo, cara! Caralho, morre! Caraca, ele tornou um pau no bicho, velho Que isso, mano Valeu, Red Tá bom, adeus Obrigado Obrigado